Pare de tata Esse é meu Mãe LC Pare de tata A calura Eu sou Para o pensamento Esse é meu Mãe LC Ai desculpa Tava pra fazer o que Pare de tata Envolvimento diferente Eu entendo a você A você Eu vou sentar e vou ficar Esse é o Mãe LC Aí eu não sou seu fã Mas pra canto eu já fui Sem consola bem de você Pra espirar Eu entendo que a gente vai ficar Sentou, 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 sentou Se tem que ir com devagar Sentou, 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 sentou Se tem que ir com devagar Sentou, 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 sentou Se tem que ir com devagar Não precisa ir pra gerar Muito menos devagar Tu vai sentar, tu vai sentar Tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar O nosso bom dia é sininho Tu vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir Aqui cair é bom lá A descer, a subir Aqui cair é bom lá Aê, DG, escama só de peixe Que vai ser útil Envolvimento diferente, eu enfim vou a você Eu vou tentar e vou quicar e vou crescendo de uma vez Esse hit é chiclete e nossa mente vai picar Sento, 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 sento e fica devagar Não precisa exagerar, mais ou menos se pagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar O nosso bote é sininho, vem cá que eu vou te ensinar Aê, DG, escama só de peixe 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 Aê, DG, escama só de peixe